Inovação está presente no DNA do grupo OCQ. O grupo é composto por 19 empresas e está presente em 8 países. Seu trabalho é focado na transformação da cadeia produtiva química brasileira. Hoje, o grupo OCQ é a maior referência e produtor de resinas e de matérias-primas para os mais importantes setores da economia, como construção civil, tintas, adesivos, embalagem, papel, têxtil e muitos outros. E para contar sobre essa experiência no grupo OCQ, nós vamos conversar com a Ana Carla Panzoni, que é diretora de Gente e Gestão. Legal. Agradeço a Projec por ter aberto esse espaço para a gente contar um pouquinho mais aqui do case do grupo Oswaldo Cruz. O grupo Oswaldo Cruz em si tem 39 anos, o grupo mais de 27 anos. A gente hoje está composto por 22 empresas no Brasil e também na Argentina. Temos uma unidade lá. O nosso ramo específico é indústrias químicas, né? E aí, diversos segmentos, têxtil, resinas, PVA, alquídicas, selantes. E a empresa se diversificou bastante. Estamos aqui... Acabamos de fazer uma última aquisição, que é a Likeroz, que já tem 129 anos, né? Por mais que o grupo em si tem 27 anos, mas temos uma empresa aí que já tem 129 anos. Ao todo, né? São mais de 2 mil colaboradores, nível Brasil. O RH aqui hoje cuida de aproximadamente 1.500 colaboradores em nove fábricas, espalhadas aí pelo interior de São Paulo e a Grande São Paulo. Bacana. No ambiente operacional, quantos colaboradores você tem em todas as unidades? 70% hoje do nosso público é operacional, né? Que acaba não tendo acesso a um computador, a e-mails, a um sistema. Eles acabam ficando na planta mesmo, né? Seja a motorista que fica na rua com o ajudante, seja a equipe operacional que fica no invase, que fica na operação dos reatores, ou na embalagem dos produtos, né? Então a gente tem um público que acaba sendo limitado à informação. E a ideia de a gente ter essa TV corporativa é que eles pudessem, nos seus horários de intervalo, por onde estivessem acessando a empresa, eles tivessem informação da empresa, do que estava acontecendo, do que ele precisava ser informado, né? E às vezes a comunicação não chegava até ele, né? Até porque nós temos 24 horas de turno, né? São três turnos que a gente tem, 24 horas rodando nas fábricas. E às vezes o líder, não são todos os líderes que fazem a comunicação chegar para toda a equipe. E eles acabam ficando sem informação, sem, né? Sobre um novo benefício, sobre um novo, uma nova parceria, ou sobre um evento que teria na empresa e que eles não estavam comunicados. Então foi uma forma das pessoas estarem participando e antenados no que estava acontecendo com a empresa, né? Então acho que a gente entendeu a necessidade, como a gente faz para chegar para esse público. A gente não queria usar o WhatsApp, não queria usar algo que fosse pessoal do colaborador. Então a gente acabou optando pela TV corporativa, onde a gente podia colocar em vários locais dentro da empresa essa informação. Para ele ir em tempo recorde, né? Imediato. Então na hora que estivesse acontecendo, automaticamente a gente já atualizava todas as telas, qualquer novidade, qualquer informação que tivesse que ter mais urgência para avisar. Vocês trazem também um pouco de uma comunicação, de um conteúdo mais específico para a operação, um conteúdo mais específico para o setor administrativo. Você consegue fazer uma divisão ali no playlist, tendo pequenos diferenciais entre os dois ambientes? Hoje a gente tem, hoje ela está separada, né? Então eu tenho canais específicos para cada unidade e tem conteúdos que eu preparo que seja para todas elas. Então a gente acaba sempre pensando que dá para passar para todas, essa política que seja para atingir todo o público, a gente divulga para todos. Não, essa política de home office é só para quem está no corporativo, administrativo, administrativo. Então a gente coloca só para a TV que é administrativa daquela unidade. E aí, além disso, a gente deu autonomia para as BPs das pontas, para os RH generalistas. Então eles têm acesso de incluir cardápio da semana, os aniversariantes, conteúdos que são específicos daquela unidade, hoje elas têm autonomia para poder incluir. Além disso, a gente também criou ferramentas que quando tiver um reconhecimento, o próprio gestor, na hora que ele digita, a gente só chega à prova e o conteúdo vai automático para a TV. Então a gente também não tem aquela questão de ter que ficar parando para redigir. Então a gente tenta trabalhar com a tecnologia a nosso favor, para que o conteúdo seja adequado e que as pessoas também têm autonomia de poder preparar esse conteúdo sem depender 100% do RH. E quando as pessoas que eram da produção começaram a se candidatar em vagas internas através da TV corporativa, acho que esse foi um case de sucesso. As pessoas tendo a oportunidade de participarem de vagas que às vezes eles não estariam sabendo se você não tivesse divulgado nenhum mural ou ele não passava perto desse mural, entrava por outro acesso da empresa. Então foi uma forma de ver que esse conteúdo da TV corporativa deu oportunidade para as pessoas participarem de outros processos seletivos e terem a chance de ir para uma outra área dentro da empresa. Então acho que esse foi um case de sucesso que a gente vê a cada dois, três meses uma pessoa operacional indo para uma outra área através do recrutamento interno. E agora nós estamos aqui com a Pâmela Pires, que é a coordenadora de desenvolvimento organizacional. Pâmela, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. E me fala como esse canal foi recebido, especialmente no ambiente de operação, que é o ambiente mais complexo de se trabalhar e onde foi detectada a maior necessidade, né? Foi muito bem recebido, né? A gente iniciou primeiro com um piloto, né? Para ver como que ia ser, justamente para a gente medir. E a gente teve um feedback bem positivo. Eles receberam muito bem. A gente colocou também locais estratégicos, né? Então na fábrica, por exemplo, é dentro do refeitório, que é onde a gente tem a mobilidade dos colaboradores o tempo inteiro passando por ali. Então vendo as notícias e conseguindo participar. A gente trouxe ali comunicações rápidas, assertivas, que eles conseguissem consumir no horário de almoço ou num café. Até a gente tem algumas ações hoje onde esse colaborador tem que interagir, então mandar foto, participar de algum quiz. Então a gente coloca QR Code para que eles consigam participar. Então a gente consegue medir também o nível de participação através dessas ações internas. Então foi bem positivo. Muito bacana. Eles participam no ambiente operacional por meio das campanhas colaborativas que vocês fazem? Essa resposta é boa? Sim, bastante. A gente teve até da Copa, né? Então o pessoal mandava foto com a família na época da Copa, como que eles estavam torcendo. Às vezes a gente tem o Dia das Mães, para eles mandarem foto com as mães, ou do Dia dos Pais, né? Então eles acabam enviando para a gente através de um QR Code que chega diretamente através da própria TV corporativa, né? Então a gente consegue receber a foto através dessa editoria, a gente só aprova e sobe diretamente para a TV. Então é bem fácil. Então vocês estão se apropriando dessas grandes datas do calendário para aplicar o conceito da colaboratividade e poder engajar cada vez mais e frequentemente o seu público, né? Exatamente. A gente vê que a comunicação, para que ela dê certo, realmente a gente tem que engajar quem está ali na ponta, quem está também no corporativo, para que realmente faça sentido, né? Porque senão a gente vai ficar se comunicando só com a gente mesmo, né? Então a gente vê essa importância deles entenderem, deles participarem. Inclusive a gente tem uma editoria onde eles conseguem sugerir, né? Algumas ideias também do que a gente pode passar na TV corporativa. Então eles conseguem lá sugerir um filme, às vezes um destino, eles conseguem também fazer reconhecimento para outras pessoas. Então a gente tem lá para você deixar um elogio para uma área, para alguma pessoa, uma equipe. Então é bem bacana que o pessoal participa. E vocês têm isso no radar de vocês? Ou seja, frequentemente vocês estão indo lá e estimulando o seu público de interesse a sugerir, a participar. Então estão sempre buscando esse engajamento, né? Isso. Na verdade a gente deixa na própria TV corporativa. Então lá a gente tem também um QR Code, onde ele pode preencher um formulário à parte, né? Onde ele coloca ali as sugestões que ele tem do que ele quer ver na TV. Então ele consegue participar. E fora isso a gente tem o RH local que consegue também acompanhar, estimular. Muitas vezes a gente pede feedback para eles, né? De como que está a adesão. Então a gente acaba tendo esse retorno também. E uma coisa bem legal no projeto de vocês é que vocês trabalham com o conceito dos agentes comunicadores, né? A gente acabou selecionando, né? Junto com os gestores, algumas pessoas que eram bem engajadas dentro das áreas, para que eles fossem os responsáveis por enviarem para a gente os conteúdos. Então com base nesses conteúdos, a gente utiliza tudo que a gente comunica hoje dentro da TV corporativa. É uma forma da gente manter todo mundo atualizado sobre o que está acontecendo no grupo. E especificamente em cada unidade também. Exato. Cada unidade a gente consegue fazer a separação. Assim como também cada departamento. Então se eu tenho departamentos, por exemplo, similares, mas em unidades diferentes e que executam atividades diferentes, a gente consegue comunicar também cada um de forma específica. Legal. E dos conteúdos que vocês utilizam, quais são os mais frequentes? A gente utiliza bastante aniversário antes do mês, de reconhecimento também a gente usa bastante, novos colaboradores. Então assim que entra um novo colaborador, as próprias meninas das pontas do RH conseguem subir a informação de quem está iniciando com a gente. Então é uma forma de todo mundo conhecer também esse novo colaborador que está iniciando. E todo mundo gosta de se ver na TV, né? Sim, bastante. Então a gente vê que quando tem a questão de mandar foto, de compartilhar, as pessoas gostam bastante realmente de aparecer. Legal. Pamela, e agora eu percebi que vocês fazem a TV corporativa com muito carinho, com muita dedicação. A comunicação digital de vocês, ela é impactante, ela é eficiente, ela tem uma boa resposta do seu público de interesse, dos seus públicos de interesse. Me fala quais são as dicas que você pode dar para os nossos colegas, quais são as boas práticas que vocês aplicam para essa TV que faz tanto sucesso aqui na UCEQ? Acho que a gente utiliza bastante, né? Não só para trazer informações corporativas, mas também a gente traz muita questão de dicas do dia a dia mesmo desse colaborador. Então a gente traz uma dica de viagem, uma dica de restaurante, então além da empresa, dica de saúde e principalmente focar realmente em conteúdos da empresa, porque afinal a pessoa está dentro da empresa, ela quer saber o que está acontecendo, ela tem que entender o tamanho da empresa, né? Então a gente tem que utilizar bastante editoria, as campanhas, né? Então tudo que a plataforma oferece realmente tem que usar, porque vai trazer a diferença no final. E agora nós estamos aqui com a Josi, a Josi é estagiária do setor de comunicação interna. Tudo bom, Josi? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então você que é responsável ali em fazer as artes, montar as campanhas, né? Isso mesmo, eu que cuido da nossa plataforma, é maravilhoso cuidar, tem sido uma experiência muito boa, o treinamento em si foi muito rápido, muito prático, peguei rapidinho e a gente utiliza bastante, de forma prática e específica, o nosso conteúdo dentro da Prodic. E você entra ali no Criative? Sim, eu utilizo bastante o Criative, principalmente para utilizar também já das editorias e dos templates prontos que a própria Prodic oferece. Então a gente utiliza bastante dos conteúdos já prontos para colocar dentro da nossa identidade e subir na plataforma. Ah, que legal. Então vocês também, os conteúdos externos, vocês usam? Exatamente. Nós utilizamos bastante, tanto para as campanhas de Dia das Mães, dentro do calendário anual, quanto para dicas, por exemplo, de sustentabilidade, vocês têm bastante vinhetas, então a gente acaba utilizando para trazer o conteúdo para o nosso colaborador também. Porque aí você sempre dá aquela diferenciadinha com conteúdos, que são conteúdos variados, né? Que todo mundo gosta de ver também, né? Exato. A gente gosta bastante de colocar dentro da nossa identidade, então com as cores, com um pouco da nossa representação, um pouco da nossa carinha, para poder ficar algo mais personalizado. Mas a gente utiliza bastante, também dando os devidos créditos para a Prodic. Ah, legal. E vocês, ali no Criative, você também constrói os templates da OACQ? Sim, a gente constrói templates e utiliza bastante também a questão da editoria, né? Como é algo que a gente não tinha tanta praticidade no começo, a gente foi, aos poucos, colocando em ordem, fomos criando cada vez mais editorias, então hoje a gente acaba utilizando bastante e disponibilizando de forma colaborativa para os nossos colaboradores. Que legal. E o pessoal gosta? Gosta. Gosta bastante. Um que a gente está tendo bastante retorno ultimamente é o de reconhecimento, que uma pessoa da área pode reconhecer uma outra, elogiar, trabalhou em algum projeto em específico, então pode reconhecer essa pessoa na TV diretamente. Então todo mundo gosta bastante, vê o seu nome rodando lá, um elogio da sua própria equipe ou até mesmo de uma outra equipe para você. E você disse que vocês usam uma estratégia para a diferenciação das áreas. Conta para a gente como que é isso. Sim, é muito legal essa parte, porque o conteúdo fica cada vez mais personalizado. Então é bem legal, porque eles trazem de forma bem objetiva esse conteúdo para a gente e nós vamos subindo, vamos criando templates, vamos criando artes específicas dentro de cada identidade, cada departamento tem a sua identidade, tem as suas cores, elementos que a gente acaba utilizando para diferenciar uma área de outra e a gente sobe lá na Project. Hoje nós utilizamos personas para representar essas áreas, o que é bem legal. Hoje nós temos a Val, que ela é responsável por representar a parte de treinamento e desenvolvimento. Nós temos o Oswaldinho, que ele representa a qualidade. Nós temos também uma persona que representa segurança do trabalho. Temos uma outra que representa meio ambiente, que é como se tivesse uma caracterização de super-herói, todo de verde. Então é bem legal, porque dá essa personalidade única para cada departamento. Muito bem! Você viu como a indústria química aplica os conceitos da TV corporativa no dia a dia da sua comunicação interna. Você gostou? Você pode acessar para ver outros cases de outros segmentos em nosso site. Entre em www.project.com.br, acesse histórias de sucesso e veja mais. Você vai gostar!